Meus amigos e minhas amigas, sobretudo minhas amigas, eu quero cumprimentar todos vocês e comemorar junto uma vitória que tivemos. Essa tarde eu recebi a notícia de que finalmente a sentença será cumprida aquela que condenou, aquela que eu movi como ação contra Jair Bolsonaro, que ele foi condenado por danos morais e que até agora não foi devidamente executada, pois ele deverá pagar agora a sentença e além de monetariamente vir a pagá-la, ele terá que se retratar nas redes sociais e em todos os espaços que o zoa de difamação. É uma vitória importante para nós, porque é uma vitória do respeito, da dignidade. Eu sei que todos os dias vocês enfrentam essas mesmas questões, onde vivem, onde trabalham, nas ruas. O desrespeito é algo que, lamentavelmente, é uma marca que existe no nosso país e no mundo contemporâneo contra as mulheres. Mas nós podemos resistir. Nós podemos resistir e apontar umas às outras o caminho para andarmos de mãos dadas pela vitória. Essa vitória é de vocês. E eu vou pegar esse recurso, quando ele for depositado, e distribuir para entidades, vocês sabem, e pessoas que atuam na área dos direitos da mulher, pela dignidade das mulheres. Porque essa luta não me pertence. E essa vitória também não me pertence. Ela é compartilhada. É de todas nós, mulheres, pela dignidade das mulheres brasileiras.